Austrália. Uma rara observação é registrada num vídeo que circulou anos atrás de um tubarão tigre e um crocodilo marinho que aparecem devorando uma baleia jubarte morta, demonstra que quando há fartura de comida, uma interação potencialmente agressiva é amenizada, com eles se afastando um do outro para poderem comer. Certamente, não é inédito que os crocodilos tenham como alvo tubarões e vice-versa, mas isso tende a ocorrer quando um animal é significativamente menor do que o outro. Em outro caso relatado, o estômago de um tubarão tigre capturado na costa sul-africana continha quartos dianteiros de um jovem crocodilo do Nilo. Enquanto isso, um crocodilo marinho australiano excepcionalmente fez seu nome, conhecido como Brutus, perto do rio Adelaide por seu hábito de capturar tubarões-touros juvenis de seus viveiros de água doce. E isso tudo nos leva a uma questão. Adultos ou em seus auges de tamanho, quem venceria tal confronto a fim de aparelhar o duelo? Estaremos considerando o crocodilo do Nilo para este certame, que apesar de pouco difundido, comparado com o crocodilo marinho ou porosos, ele também tem glândulas de sal, tendo também a capacidade de adentrar águas salobras e até o mar. Dito isto, vamos pincelar rapidamente os principais itens a respeito desta batalha. Tamanho e peso. Como podemos ver, neste comparativo, considerando um macho de crocodilo do Nilo e uma fêmea de tubarão-tigre, que costumam serem os maiores, temos em médias estimadas o crocodilo poderia ficar mais comprido, enquanto que o tubarão-tigre fêmea mais pesada. E também, em tamanhos máximos, isso também poderia acontecer, nos dois casos, no geral se aparelhando. Por isso, o mais justo neste caso, acabaria se tornando o resultado neutro. Velocidade. Crocodilos são capazes de explosões de velocidade ao lançar um ataque na água. Eles podem nadar de 24 a 29 km por hora em rajadas curtas, cerca de 3 vezes mais rápido do que os nadadores humanos mais velozes. Já o tubarão-tigre, embora seja um animal de nado lento ou manso, ele também é capaz de dar explosões de velocidade de 32 km por hora. Embora sejam aproximadas, ele ainda leva alguma vantagem aqui. Por isso, neste item, pum, para o tubarão-tigre. Força da mordida. Como podemos observar acima, e sem nenhuma surpresa, através de experimentos em aparelhos de pressão, o crocodilo obteve cerca de 1524 kg de força de mordida e um tubarão-tigre mediano 127 kg. Mesmo um tubarão-tigre maior, provavelmente não exceda muito a isso. Por isso, neste item, ponto para o crocodilo do Nilo, dentição, o que talvez ajude a explicar o item anterior. Os crocodilos possuem uma numerosa dentição, com cerca de 80 dentes que são substituídos, cerca de até 50 vezes durante toda a sua vida. Essa dentição é em formato cônico, com a função primariamente de agarrar e não soltar. E quando se tratam de presas grandes, eles costumam agarrar e afogar dentro da água. Porém, conseguem, com o auxílio de uma base ou com o giro da morte, arrancar pedaços para poder engolir. Já o tubarão-tigre possui uma dentição única, com serrilhas muito afiadas e pronunciadas em uma inconfundível ponta lateral. Essa dentição se desenvolveu para cortar carne, ossos e outras substâncias duras, como cascos de tartaruga. Como a maioria dos tubarões, seus dentes são continuamente substituídos por fileiras de novos dentes ao longo de sua vida. Em relação ao tamanho do tubarão, os dentes do tubarão-tigre são consideravelmente mais curtos do que os do tubarão branco, mas são quase tão largos quanto a raiz dos dentes de um tubarão branco. E são indiscutivelmente mais adequadas para cortar presas de superfície dura, as quais ele é capaz de encerrar com movimentos laterais, não necessitando ter grande força de mordida, talvez sendo um dos poucos tubarões, ou talvez até o único, que teria o potencial para acerrar a dura couraça de um crocodilo. Por isso, neste item, ponto para o tubarão-tigre, agressividade. Do ponto de vista de caça, ambos podem possuir um leque muito variado e oportunista, podendo se alimentar de carcaças, sendo necrófagos, mas também caçando ativamente. O tubarão-tigre pode até ser mais curioso, visto a já ter devorado de tudo, mesmo o que não é comida. Mas em termos de agressividade, por exemplo, do nosso ponto de vista, embora existam ataques contra pessoas, no caso dos tubarões, eles são bem mais raros comparativamente à estimativa de que mil pessoas são mortas por crocodilos anualmente. Isso talvez nos dê alguma pista de tendência mais agressiva por parte do réptil. Por isso, neste item, ponto para o crocodilo do nilo pele. Os tubarões possuem uma pele coberta por dentículos dérmicos, algo semelhante a uma malha fina que auxilia na proteção do corpo. Ainda assim, os crocodilos possuem osteodermas, que são placas ósseas de origem dérmica situadas sobre a epiderme e recobertos por uma camada de queratina, que em teoria lhe forneceria maior proteção. Por isso, neste item, ponto para o crocodilo do nilo. Estamina. Crocodilos são animais de sangue frio, que não regulam a própria temperatura, utilizando os já mencionados osteodermas para absorver o calor dos raios de sol e também, quando faz muito calor, se refugiando e mergulhando para diminuírem a temperatura. Em conta disso, eles têm um metabolismo lento, podendo ficar um ano sem se alimentar e ainda assim sobreviver, explodindo em velocidade a curta distância quando se apresenta alguma oportunidade de predação, por exemplo. No entanto, para executar esses movimentos intensos, eles detêm em seu sangue altas concentrações de ácido lático, que em atividades prolongadas de força pode se elevar demais, colocando em risco a vida do réptil. Já o tubarão tigre conta com a gordura em seus olhos armazenados em seu fígado, para migrações de longa distância através de áreas pobres e nutrientes dos oceanos, também podendo ficar grandes períodos de tempo sem comer. Mas diferentemente de um tubarão branco, o tubarão tigre não precisa estar em constante movimento para respirar embaixo da água. Ainda assim, essa comparação nos leva a crer que ele possa ter alguma vantagem aqui. Por isso, neste item, ponto para o tubarão tigre. Conclusão, como podemos observar, em teoria, teríamos um empate técnico estabelecido. Considerando minha opinião aqui, de fato, poderia ser um combate bem perigoso para ambos, mas acredito que a agressividade do crocodilo teria um peso a mais. Uma primeira ação, mordendo o focinho com os eletroreceptores do tubarão, poderia causar, somando a pressão da mordida, um desnorteamento do mesmo. O crocodilo poderia tentar girar também, supostamente causando uma imobilidade tônica, mas creio que seria sem querer e logo ele voltaria para a posição de início. Ainda assim, talvez observando que, mesmo sendo presas, tartarugas marinhas já foram vistas se defendendo bem contra tubarões tigres, os mordendo e os afastando, isso talvez também nos auxilie a apoiar mais o crocodilo aqui, causando este grande estrago no focinho do tubarão ou mesmo alguma nadadeira que ele poderia arrancar com o giro e depois disso causando múltiplos ferimentos, sangramento, podendo obter grande ou boa vantagem. Ainda que, como visto no item dentição, este talvez seja o único ou um dos poucos tubarões capaz de romper a dura couraça de um crocodilo, caso encaixasse uma mordida ali. Ou, talvez em outra região do corpo, no momento em que o crocodilo subisse para a superfície para respirar. Considerando tudo isso, eu atribuiria 40% de chances para o tubarão tigre contra 60% de chances para o crocodilo do Nilo. E aí, quem você acha que venceria este duelo de titãs? Comente abaixo!